Com a chegada do verão, os artistas de rua se multiplicam. É a melhor época para atrair olhares e dialogar com a população através das diferentes expressões artísticas. Diferente do palco fechado, a rua exige do artista novas técnicas e linguagens, criatividade e maior expressão corporal para conquistar a respeitabilidade da plateia, que aqui é itinerante. Certamente aqui na rua tem que ter uma grande habilidade, porque tem que ter uma voz poderosa, um corpo grande, expressivo, uma capacidade de improvisação muito grande, uma capacidade de jogo boa, uma capacidade de construir plasticamente com o corpo, formas interessantes. Então a rua cobra eficiência. O artista que não é eficiente não funciona na rua. Esta dupla de palhaços sabe bem o que é conseguido, literalmente, um espaço ao sol. Com performances semanais que misturam música e palhaçaria, Gustavo e Guilherme arrancam olhares curiosos neste semáforo da capital. O desafio é pescar a atenção. A gente entra num trabalho de como interagir com o público diretamente, assim, a gente olha no olho das pessoas e espera uma resposta delas, assim, não simplesmente vai lá, mostra e sai andando. A gente interage, às vezes faz um número não tão bom, mas que interage melhor com as pessoas do que um número reto, que as pessoas nem se integraram para nós, assim. Mas eles não querem só divertir. Eu quero, além de tudo, sobreviver. Eu não quero sofrer preconceito, porque qualquer coisa que acontece na rua sofre preconceito. Porque o mundo de hoje quer que as pessoas fiquem dentro de casa e não na rua. E eu quero muito, com meu sinal, que as pessoas vejam que a arte na rua é uma arte que é tão nobre quanto qualquer horta-arte. Que a diferença é que na rua as pessoas vivem o cotidiano seu. E a arte entra no cotidiano das pessoas. E será que a interferência inusitada agradou ao público? A resposta vem na receptividade do motorista, na hora de passar o chapéu. Se gostaram, abrem os vidros e colaboram com o dinheiro. Olha, eu acho bem interessante. Sempre que a gente para nos sinais tem alguma coisa, né, de diferente. Esse aqui tá bem criativo. A palma da mão, na frente da palma da outra mão. Assim? Assim. Vamos lá, todo mundo. Aí, a senhora também, o senhor também. Isso. Agora é o seguinte. Joga em alta velocidade, uma contra a outra. Aí! Isso aí é um aplauso. O mesmo desejo de obter aplausos e maior liberdade para trabalhar é compartilhada pelo colega de profissão, Ramon. A arte na rua, ela tem essa capacidade de tu conseguir ter essa autonomia de trabalhar o momento que tu quer, né? De tu poder estar se deslocando para outros lugares, estar podendo viajar, podendo conhecer novos lugares, conhecer novas pessoas. No batente, ele quer surpreender e explorar ao máximo os espaços públicos. Esses locais de convívio, assim, que são as praças, que são os parques, a gente tá recuperando esses locais para as pessoas, né? Porque cada vez mais a gente vê lugares que antes eram locais de encontro virar estacionamento, virar shopping, né? Então, tá fazendo arte, eu acredito que tá dando uma função social, né? Para esse espaço, né? E tá trazendo e resgatando esse espaço para as pessoas. Os palhaços arrancam sorrisos até dos mais tímidos. Os olhares acompanham todos os movimentos, que são cuidadosamente planejados pelos artistas. A descontração dos integrantes em personagens caricatos diverte e encanta. Formado em 2007 por alguns alunos da oficina realizada pela tribo de atuadores Oi Nós Aqui Travês, a cambada de teatro Levanta Favela encena temas atuais e polêmicos, pesquisados a partir de textos de consagrados autores. Cada espetáculo exige quase um ano de ensaio, realizado aqui na usina do gasômetro. Mas as diferentes reações do público na rua abrem espaço para improvisações. Na rua, tu tem que estar com o teu destino muito mais aguçado, tem que estar com o teu olhar muito mais atento. Porque qualquer coisa que entra, tu tem que saber jogar com aquilo, né? Tem que saber improvisar na hora. Vai te dando a própria dramaturgia, porque tem frases que tu pode escutar na rua que tu coloca na tua peça depois. Então, a gente gosta muito da rua por isso, pelas possibilidades que ela te dá de criação e também de comunicação mais direta com o público, né? Os integrantes do Levanta Favela não vivem só do teatro. Parte do salário que ganham em outras atividades é investido no grupo. Por isso, optaram em não aceitar contribuições financeiras do público. A gente imagina que o retorno que elas podem nos dar é justamente o retorno de ideias, de interesse, de poder estar junto com a gente, poder estar nas nossas oficinas. Então, a gente acredita que o retorno tem que ser por aí. E aí, a coisa financeira, a gente busca por nós mesmos aí, né? Vai batalhando, escrevendo um projeto, ou nós mesmos pegando os nossos empregos e botando nas nossas atividades. De volta à rua da praia, encontramos o músico Charles Busker, com seu violão e as seis harmônicas, cada qual com a sua afinação. O ex-técnico em eletrônica, que hoje vive só da música, optou pela rua desde o início da carreira em 2000, onde recebe o carinho do público. Sem falar que o retorno financeiro é maior. Eu sobrevivo tocando, né? Quando eu decidi virar música, eu pensei, bom, posso virar música e tocar coisas do momento, né? Pra ganhar dinheiro mais rápido. Só que eu pensei, pô, já vou estar fazendo um troço que é arriscado, que é tentar viver de música. Eu vou fazer tocando música que eu não gosto ainda. Então, eu vou tocar o que realmente me toca, que pode ser que aí eu consiga interpretar com vontade. Quem não lembra de uma aventura, uma viagem, um romance, quando escuta um clássico de rock dos anos 60 e 70? Charles Busker, através da música, proporcionar ao público que circula pelo centro da cidade essa volta ao passado. É o som de Bob Dylan, Pink Floyd, Beatles, Credence, que ele encanta. Foi a minha juventude, né? Então, a gente lembra um pouquinho dos fins de semana bons que eu tinha, né? Tem gente que adora, tem gente que chora ouvindo eu tocar algumas músicas. Músicas que marcaram a vida de certas pessoas, né? Tu tá tocando e tu para, ouve uma história absurda, assim, sabe? A pessoa vem, te conta, e fala, pô, essa música eu ouvi quando eu tinha 12 anos, não sei o quê. Essa música eu conheci minha esposa. No mesmo local, mas em dias alternados, esse bando atrai um grande número de admiradores em poucos minutos. Os diferentes instrumentos já chamam a atenção da plateia. É do contrabaixo acústico, do banjo, do saxofone soprano e do trompete-pete, alguns incrementados pelos próprios músicos, que o bando antigueira toca e canta clássicos do gênero, que nasceu no sul dos Estados Unidos. Isso se baseia no jazz mais tradicional, nos primeiros anos do jazz, o estilo New Orleans, o Dixieland. Então foi a partir daí que surgiu, e a gente foi para a rua, porque, bom, enfim, é uma forma de a gente mostrar o nosso trabalho. O jazz não é um gênero musical que tu vê tocando muito aqui no Brasil, então também é legal isso, né? A gente levar o jazz para as pessoas. Bando Antigueira é um dos grupos mais conhecidos aqui na capital. Eles iniciaram a carreira musical aqui, na Rua dos Andradas, em agosto de 2012. Hoje eles tocam duas vezes por semana e atraem um público diversificado, que é rapidamente envolvido pela melodia do jazz. Excelente! Ajuda a dar mais luz, vida e alegria no dia a dia. Para melhor interpretar as canções selecionadas, o grupo precisa se dedicar a conhecer outros gêneros musicais. Por mais que a gente não ensaie, a gente raramente se encontre para ensaiar, todo mundo estuda bastante em casa, né? A gente vai atrás do repertório, a gente pesquisa sobre o gênero, a gente tira as músicas, a gente estuda a linguagem do jazz que a gente está tocando, que é esse jazz mais antigo. Mas o esforço vale a pena. Os músicos vivem só da arte e planejam o lançamento do primeiro disco. José, Márcio e Ronaldo se apresentam na rua, em bares e em festas, além de darem aulas particulares e conquistaram prêmios nacionais com música independente. A curiosidade é o que move o grupo, além do retorno do público. O que tu mais gostaste do grupo? Ah, do baixo, né? Que é um instrumento diferente, assim, né? E tem uma sonoridade gostosa, assim, né? E muito legal tu encontrar aqui esse grupo, é praticamente uma volta no tempo, né? Uma beleza, uma apresentação, que é difícil da gente ver aqui no sul esse tipo de música. O senhor gostou do ritmo? Muito bom. Dá pra dançar? Dá, dá pra dançar. É o ritmo daqueles black sul americanos. Realmente é interessante, porque é um grupo, é uma espécie de música que não tem nada a ver com os componentes. Um com o cabelo rastafari tocando jazz. Tô achando ótimo. Deixa a praça mais alegre, né? Muito legal. E na trajetória desses incansáveis sonhadores, a arte de rua representa uma entrega de corpo e alma. A cultura é um alimento, assim, ao espírito. A arte é algo, assim, incrível, porque te faz imaginar um mundo imaginário de cada pessoa, de cada... Então, te renova, te renova, assim, a alegria, a fé, a esperança. A adrenalina, o desafio que a rua te coloca e a abrangência que a rua te dá é incrível. E muitas vezes, às vezes, no teatro, no Brasil, o público não tem um grande hábito de ir no teatro ou nos espetáculos. Então, daqui a pouco, tu tá te apresentando pra 30, 50, 100 pessoas. Na rua, se você faz uma produção minimamente organizada, você pega 400 pessoas. Essa história de que o povo só engole lixo, que a mídia joga qualquer tipo de som porque é isso que eles querem, não, não é verdade. O povo tá preparado pra qualquer estilo de música. O povo não é ignorante. O povo pode não ter o conhecimento de um determinado assunto. Não quer dizer que ele não tá disposto a aprender, que ele não tá disposto a escutar e que ele não vai gostar disso, né? Então, é muito importante que as pessoas saibam disso. Então, é muito importante que as pessoas saibam disso.